Hoje eu vou te mostrar como excluir arquivos temporários que não servem pra nada no seu computador e só estão ocupando espaço. Você aí que tá com HD cheio ou que tem SSD que é pequeno só pra melhorar o desempenho, mantém teu Windows ali, mas tá ocupando um monte de espaço com coisa que você não sabe o que que é, vou te mostrar como é que resolve isso agora. Você vai em iniciar e vai digitar %temp% e apertar o Enter. Vai aparecer uma pasta com um monte de arquivo temporário que o Windows cria por instalação de programa, por cache de navegador, por jogo que você joga e tudo isso aqui é inútil e você pode apagar. Você vai apertar Ctrl A pra selecionar tudo e Shift Delete pra apagar pra sempre. Digita aí nos comentários a quantidade de itens temporários que tem na sua pastinha, no meu tem 579, é só clicar em sim pra mandar apagar. Se ele disser que não tem permissão, você clica em fazer isto pra todos os itens e continuar. Como são arquivos de cache, em alguns casos eles ainda podem estar sendo utilizados, então você pode marcar aqui e mandar tentar novamente. E se mesmo assim não for, você só bota ignorar que ele vai terminar o processo.